Fala aí galera, beleza? Então, chegou pra mim isso aqui ó Isso aqui é pra ser a bateria do hardware Do hardware, do hardware Pra botar aqui ó, nesse controle aqui ó E, simplesmente, não chegou Olha o que chegou pra mim ó Chegou pra mim o que? Isso, o plástico ó Chegou o plástico pra mim ó Chegou só o saco Ó, pode ficar a fita aqui Agora eu não sei Agora eu não sei se foi os caras da receita Que tiraram Mas isso aqui, pelo jeito que tem alguma carta aqui dentro E foi comprado na Banggood, ou seja Não compra mais nesse site da Banggood E, chegou isso aqui pra mim ó E eu vou tá abrindo Vou tá abrindo Certo? O meu endereço tá aqui, vou colocar meu endereço Beleza, quem quiser acompanhar o código de rastreio Ó, meu nome Olha o rastreio aí Deu 32 dias pra chegar Mas cadê? Cadê a bateria? Pô, o vendedor Fez de propósito Vou abrir aqui ó Pra vocês verem Dizem que vai ser a prova Ou seja, vou comprar nessa Banggood aí Olha o que que ele mandou pra mim Mandou o saco O que que ele mandou pra mim Olha só Ou seja, eu tenho mais uma bateria pra chegar Ó Olha isso Olha isso Ou seja, foi barrado Isso aqui foi barrado Simplesmente barrado Foi barrado Uma bateria barrada Agora não sei se o Alexper vai devolver meu dinheiro Ou seja, foi barrado a bateria Então ou seja, comprar bateria Para drone lá fora Não vai valer a pena Porque os caras vão barrar Barrar a bateria explosiva Comprar nessa Banggood aí Ó Isso aqui vai ser a prova Que eu vou mandar Para os caras Me reembolsar Foi de avião essa porra aqui Isso aqui foi barrado Foi barrado Ou seja, eu tenho mais uma bateria Pra chegar a competição Vai dar isso Não deu nada Não deu nada Não veio nada Acho que tá feito E aí Quanto fica agora? E aí, quanto fica agora meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Meu dinheiro Como vai ficar agora? Olha o que aconteceu Simplesmente isso Então galera Isso aí É brincadeira Com vontade de ir pra caralho nessa porra Filha da puta O que aconteceu? Foi devolvido Por O FDP Filha da puta E eu me fudio Ou seja, me fudio E agora? Será que a Banggood vai registrar? Sim A Banggood é diferente da Aliexpress A Aliexpress você pede Abre disputa Abre mais da Banggood Como os caras sabem Ou seja Banggood pra mim Tá ficando Não pare de comprar Essa Banggood Esse eu fui lesado Ser lesado Isso é foda Simplesmente aconteceu isso Então galera Isso aí Pega você Escuta aí Valeu É de ripar caralho Né? Tá burra Demorou quanto dia pra vir E ainda tava rasteando Incrível ainda Né? Tava rasteando Ó E ainda tá indo Ó E ainda tá indo E ainda tá indo Apareceu Nenhum apareceu pra entrega Bateria rádio Países baixos Ó E onde que tá indo? Até para A última atualização Não aparece mais nada aqui Bateria rádio Com certeza Então galera Isso aí Pega vocês pro canal aí E foda Ou seja Eu acho que foi devolvido Não sei se isso aqui Foi do vendedor também Não sei Vou dar uma liga depois Beleza galera Então é isso aí Pega vocês pro canal Falou